Mais corrupção no governo de Jair Bolsonaro. Não me diga. Na Petrobras, né, porque os bolsonaristas, né, falam muito aqui na Câmara dos Deputados, sempre que acusam, né, os bolsonaristas de corrupção, eles adotam a estratégia do PT. Qual que é a estratégia do PT? Ah, o governo do PSDB também roubava. Você fala no escândalo de corrupção, ó, mas e o PT? E o Lula? Igual aquele meme lá. E o PT, hein? E o Lula? E eu sei lá, porra. E aí, né, agora, tá acontecendo exatamente a mesma coisa com uma empresa acusada de corrupção durante governos petistas. Aí quando eu falo em bolso petismo, o pessoal fala que é exagero. Quando eu falo que o Bolsonaro é a mesma coisa que o Lula, não, é, não, tá, o Lula é muito pior, não sei o que, não sei o que lá. É, meu amigo, é exatamente a mesma coisa. Corrupção, autoritarismo, cara de pau, populismo, cinismo, né, destruição das nossas instituições, da nossa economia, tudo indo pro buraco. Todo mundo que vai no supermercado, com exceção do Paulo Guedes, sabe a situação caótica que a gente tá vivendo. E eu tô fazendo esse vídeo justamente pra falar sobre esse escândalo da Petrobras e outros escândalos também, inclusive, inclusive... Ó, veja só, Augusto Aras, Augusto Aras, o sujeito que me investiga em dois inquéritos diferentes, sem que eu tenha cometido nenhum crime, concordou com as críticas que eu fiz aqui e a época que eu obstruí aqui o afrouxamento da lei de improbidade, que foi patrocinada pelo governo de Jair Bolsonaro e pelos petistas também, que se uniram pra afrouxar a punição pra gestor corrupto e gestor incompetente. E ó, veja só, a Procuradoria Geral da República de Augusto Aras, assinado por ele, se manifestou contra essa mudança na legislação. Eu só acredito... E mais, a Caixa Econômica, né, durante a gestão de Pedro Guimarães, pagou obras na sua mansão. Veja só. Vem pra Caixa você também. Vai lá pagar, óbvio, é uma mansão do presidente da Caixa. Pois é, na época dos petistas tinha corrupção na Caixa, né? Tinha, tinha corrupção na Petrobras, tinha. O Bolsonaro também tem. E o PT, hein? Vamos falar sobre isso logo depois, claro, que você acabar com a Lava Jato, porque acabou a corrupção. Numa operação coordenada pelos ministérios da DEDADA. No botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. E se você apoia esse trabalho... Porque quais são as duas funções típicas, principais no parlamentar? Legislar e fiscalizar. A maioria não faz nenhum nem outro. Se você aprecia esse trabalho de fiscalização dura, de representação no Tribunal de Contas da União, de representação no Ministério Público Federal, de todas as auditorias que eu já relatei aqui na Comissão de Fiscalização, de auditorias que vou pautar na Comissão de Educação, já pautei, de convocações de ministros, desse serviço de prestação de contas à sociedade, de escancarar a corrupção e a roubalheira deslavada do governo Bolsonaro. Mais cedo ou mais tarde, nosso ministro da Saúde iria dedar quase todos os secretários de saúde. Então entra no apoia.org barra aqui, hein? Deixa lá sua doação. Seu R$1, R$2, R$3, R$1.000, vai lá. Deixa ali aquela doação. Mas aquela que vai fazer com que, com menos dinheiro de campanha, com menos dinheiro de campanha, eu tenha mais apoio do que o sujeito que tá lá, pá, gastando uma milha lá, duas milhas, três milhas lá de orçamento secreto. Não, orçamento secreto não. É dar umas dezenas de milhões de reais de orçamento secreto, de dinheiro de fundo eleitoral. Mostre que nós somos maiores do que tudo isso. Como eu estava maior, 10 quilos maior, há algum tempo atrás. Muito bem. Petrobras, sobre a gestão de Jair Bolsonaro, ampliou, ampliou negócios com uma empresa acusada de pagar propina pro PT. Olha só que maravilha. Mudou o governo, mas a propina é... Opa, peraí. Atenção no processo. O processo eu gosto de ganhar, né? Então é bom utilizar a linguagem e o tempo verbal correto. A empresa que teria pago propina para o PT. Veja só, a própria Petrobras, ela tem um negócio chamado GRI, Grau de Risco de Integridade. Que é uma classificação muito simples. É o seguinte. Bandeira azul. Fazer contrato com essa empresa tem risco baixo de corrupção. Bandeira amarela. Tem um risco médio de corrupção. Bandeira vermelha. Tem um risco alto de corrupção. O governo de Jair Bolsonaro não só contratou a empresa acusada de pagar propina pro PT, como também a própria Petrobras, considerando na sua própria avaliação essa empresa como de alto risco de corrupção, mesmo assim, fez o contrato. Agora fodeu de vez. E fez um contrato de 1,26 bilhão de reais. Então, não só está havendo corrupção no governo Bolsonaro, na Petrobras do governo Bolsonaro, vamos lembrar que ele indica o presidente e a maioria dos conselheiros, né? Tem gado aí falando É, mas ele não manda na Petrobras, meu filho. Vai ler. Vai ler o que é uma sociedade de economia mista. Vai ler o que é uma SA, né? E entenda como funciona a gestão de uma empresa estatal antes de sair mugindo por aí, tá? 1,26 bilhão de reais. Então, não só, não só você tem esse contrato com a empresa acusada de corrupção, como é um contrato bilionário. Então, a corrupção no governo Bolsonaro já está dando bilhão. E aí, acusação... O Bolsonaro falou que falava que a nossa bandeira jamais será vermelha. Pois é, né? O Jair Bolsonaro que dizia que a nossa bandeira jamais será vermelha contratou uma empresa bandeira vermelha ali pra Petrobras. E vamos lembrar também que a nossa conta de luz também já está nem na vermelha. Inventaram uma outra aí que é a... Nem sei menos o nome. Eu só sei que está pagando caro pra cacete aí e estamos sofrendo. Na época, na época, uma delação do Fernando Moura disse que o sócio dessa empresa, que o Bolsonaro contratou e que foi acusado de pagar propina pro PT, havia indicado o diretor de serviço da Petrobras, o Renato Duque, no início de 2003, depois do Lula assumir a presidência. Disse que a negociação com o PT foi com o Silvio Pereira, secretário do partido, condenado no mensalão. Essa empresa daria 3% dos seus contratos pro PT. E ele ainda disse que recebia 30 mil reais a cada três meses dessa empresa como recompensa pela indicação. É esta empresa, senhoras e senhores, que foi contratada pela gestão de Jair Bolsonaro. O operador Fernando Moura era amigo do ex-ministro José Dirceu. Os dois moraram no mesmo condomínio, em Vinhedo, no interior de São Paulo. E o Moura foi detido pela Lava Jato em agosto de 2015, com a acusação de ter intermediado pagamento de propina em contratos da Petrobras. E aí você vai falar, ah, mas não tem... Um bolsonarista agora tá até atacando o Lava Jato, né, e defendendo o corrupto da Lava Jato. Ah, mas não tem prova, é uma acusação. É uma acusação, né? Renato Duque, ele foi condenado em 13 processos, dá uma soma de 103 anos de prisão. E na época, ele se dispôs a devolver 100 milhões de dólares. Um diretor da Petrobras, 100 milhões de dólares. É o contato desse cara, é o operador desse cara, que delatou a empresa que Bolsonaro agora tá contratando, né? É aí, é aí. Mais do que isso, também apareceu com um monte de offshore, 16 milhões de dólares ali, offshore que também, Paulo Guedes também curte uma offshore marota. Mais do que isso, vamos falar sobre o PGR, né, que viu um retrocesso e anistia em novos critérios pra condenações na lei de improbidade. Veja só o que diz Augusto Aras, hein? Augusto Aras falando sobre um retrocesso no combate à corrupção no governo Bolsonaro. É assim, até relógio quebrado, né, a certa hora, pelo menos, é uma vez. Se no regime, acerta duas vezes aqui, a assessoria corrigindo, né, o deputado... Se no regime normativo anterior, a demonstração da existência de consciente ato causador de prejuízo ao patrimônio público era suficiente para a configuração do ato de improbidade administrativa, ou seja, se na lei anterior, saber da existência de qualquer coisa que cause prejuízo a você, pagador de impostos, já bastava pra condenar um cara por improbidade, o prefeito sabe, o secretário sabe, o governador sabe, pau nele improbidade. Isso era na legislação anterior. Agora, é agora, entender que o novo regime exige a comprovação de má-fé especial ou de vontade dolosa nos estritos termos penais para enquadramento nos tipos, né, ou seja, nas espécies de atos ilícitos, né, da lei de improbidade, consistiria em retrocesso que iria de encontro à ordem jurídico-constitucional de preservação da probidade de combate à corrupção, ou seja, ele entende Augusto Aras, que é a lei, é um retrocesso tão grande, aprovado, vamos lembrar, aliança PT e Bolsonaro, aí ninguém tem explicação pra isso, né, Bolsonaro aí você fica, pã, tá chamando a gente de burro, né, na nova lei que se configure dolo, ou seja, você tem que provar que não só o cara sabia, mas ele tinha a intenção de causar aquele dano que ele sabia, né, é uma prova que a gente chama de quase diabólica, né, é muito difícil quando tem, né, pô, um gestor, tem lá um prefeito, aí o prefeito tem um esquema com o secretário, o secretário tem um esquema com o servidor, quando o servidor é pego, aí isso é muito difícil ligar o servidor ao secretário, o secretário é o prefeito, mesmo se o prefeito se provar que o prefeito sabia, o prefeito sabia de tudo, ele não vai poder ser responsabilizado por aquilo, segundo a nova legislação aprovada aí pelo namoro entre o bolsonarismo e o petismo. Mesmo Augusto Aras, até Augusto Aras, né, ver retrocesso no combate à corrupção no governo Bolsonaro. Muito bem, por fim, falar sobre a caixa, né, na mansão de Pedro Guimarães, né, você, você, é, pagou, né, segundo a reportagem do Lucas Marquezine e do Fábio Serapião, pagou, né, obras na mansão, 11 postes, 11 postes foram instalados com o seu dinheiro, com dinheiro, né, segundo aí os funcionários da caixa, com dinheiro da Caixa Econômica Federal. Então você aí que tá passando um aperto, pegando lá, mano, aquele metrô gostoso, aquele metrô da Sé, eu lembro que eu pegava, quando eu morava em Santo André, pegava lá o trem, né, acho que era tamanho do ATI, aí chegava lá no Brás, aí pegava lá, pegava Linha Vermelha, aí pegava depois Ana Rosa, né, lá paraíso, e aí, mano, quando eu pegava no horário de pico, Linha Vermelha, meu Deus do céu, era aquele show de você ser encoxado, de todo mundo, assim, a dignidade de todos nós que já passamos por um horário de pico na Linha Vermelha do metrô de São Paulo, ela já se foi há muito tempo, meus amigos, nós não temos mais dignidade depois de passar por aquela experiência. Aquele empurra, empurra, tomando, mano, cacetada de cacetete do guarda, você caber dentro do trem, aquele monte de gente e tal, e um calor infernal e todo mundo suado, mano, e suor caindo do pelo do sovaco do cara na sua cara, aquela experiência deliciosa, é uma experiência turística, né, atinge quase o nirvana. Você, que tá se deliciando com isso todos os dias, pagou 11 postes, acho que deu 50 mil reais, 50 mil reais pra botar na casa de um sujeito que já é rico, já tem uma mansão. Veja só, que maravilha, na Caixa Econômica Federal. Então o sujeito, não só, né, tem acusação de assédio em cima dele, como agora, os próprios servidores dizendo que ele usou a caixa pra fazer o contrato com uma empresa e essa empresa foi lá e colocou poste na casa dele. Tá gostoso, né? Tá bom. Você que tá aí comprando pé de galinha, você que tá aí comendo miojo cru, que delícia pagar poste na mansão de milionário. Mas fica tranquilo, a Lava Jato acabou porque acabou a corrupção no governo. Deus abençoe nossa pátria, querida.